E aí mano, quer ganhar um dólar pra começar a lucrar no CSGOFAST? Então corre e usa o meu cupom NEST, que você ganha um dólar pra poder brincar no site. E também no CSGOFAST tem sorteio todos os dias pra você participar, além de ter vários modos de jogos pra você trocar suas skins ou profitar. CSGOFAST, o melhor site de apostas de skins, link na descrição. E aí rapaziada, tudo bem? Hoje eu vou ensinar pra vocês basicamente como fazer uma edit de CS, do jeito mais básico, né, que eu faço no meu canal. Primeiramente, o que vocês devem ter em mente? Se o teu clipe do CS é em 4x3 e geralmente ele vem assim, ou provavelmente ele fica com black bars aqui e você não sabe arrumar, se ele vem assim, sem black bars, você vem aqui nessa engrenagemzinha, e você vem aqui em cima, ó. E você pode selecionar aqui a resolução que você quer que seu vídeo saia. O que eu prefiro fazer, mano? Vou colocar aqui a Full HD e daí você vem aqui e coloca em 54 FPS. É esse aqui, ó, que é o frame rate. Coloca em 59,940. Dá um apply, dá um ok. Vai ficar com a black bars aqui. Daí o que você faz? Você clica aqui com o botão direito. Não pode ser no áudio aqui, beleza? Não pode ser na faixa de áudio, tem que ser na faixa de cima. Você clica aqui com o botão direito, vem aqui em switches. Vem aqui mais pra baixo, mantém a spectra ratio. Você clica aqui, desabilita ele, né? Ele vai ficar desabilitado. E daí vai ficar na proporção que ia passar aí no vídeo. Se você tem um PC mais ou menos e tudo, aqui em cima, ó, dá pra mudar a qualidade do... Não do vídeo, tá? Vai mudar a qualidade só do preview aqui que você tá vendo. Beleza? Então eu posso colocar aqui a qualidade mais baixa, melhor aqui, entendeu? Então eu posso mudar isso aqui. Por que que tem isso aqui? Porque às vezes você vai fazer um edit, se você colocar na best full, vai travar um pouco. Se você colocar na draft quadra, vai ficar mais leve, entendeu? Você vai conseguir ver ali uns... Pelo menos uns 60 FPS. Cortar o vídeo, tá? Tecla S. Aperta a tecla S, você consegue cortar o vídeo. Beleza? Qualquer lugar, ó... Qualquer lugar você consegue cortar, ó... O vídeo fica cortadinho, beleza? Beleza, ó... Isso daqui também, ó... Você segurar assim, selecionar tudo e apagar, também você pode. Aqui em cima você pode voltar, ó... Você pode colocar de novo, ó... Cortei aqui errado. Vem aqui em cima, volta, ó... Entendeu? Muita gente quer aprender a fazer um highlight, né? E, tipo, geralmente não sabe colocar os efeitos de luz e tudo. Que são os efeitos básicos. São basicamente esses aqui, ó... Você vem aqui no FX. E aqui você procura por... Brightness and Contrast. Você clica duas vezes nele, vai lá e vem aqui em Color Corrector também. Dá um OK aqui. Eles vão aqui pro vídeo, certo? O que eu acabei de fazer aqui, ó... Acabei de escutar um pouquinho da música, pra pegar aqui o timing que tem o drop da música, né? Então você vem aqui... Basicamente é aqui, ó... Exatamente aqui o drop da música. E aí o que você faz? Você pega aqui, ó... Pelo áudio você consegue ver aonde saiu o tiro, ó... E aí você vem frame por frame, ó... E coloca ali, ó... No momento que saiu o tiro. Olha como é que vai ficar. Entendeu? Basicamente assim fica no timing. O que você faz pra ficar no timing, né? Após colocar no timing da música aqui... Vem aqui no Brightness and Contrast. Contrast Center. Você deixa no máximo. Contrast. Você clica aqui nesses dois reloginhos. E daí vai abrir essa coisinha aqui embaixo, ó... Beleza? Aqui, ó... Você deve habilitar isso aqui. O que é isso aqui? Basicamente onde você levar o ponteiro, ó... Lá também vai, entendeu? Então você vem aqui no frame, ó... Exatamente no frame, ó... Que você atirou. Com as setinhas você consegue movimentar ali o ponteiro. Você vem aqui no Brightness. Se você clicar só aqui no Brightness, ó... Ele vai criar só em cima. Se você... Clicar embaixo, vai criar só embaixo, entendeu? O que eu aconselho? Você clicar sempre em cima aqui, antes de adicionar, né... Um ponto. Você clica aqui no ponto. Você cria um ponto aqui onde você atirou. E cria um ponto antes. Um frame antes. Entendeu? Vai ficar esses dois pontos aqui. Daí o que você faz? Você vai criar um fim pro efeito. Você vai criar um fim, ó... Basicamente aqui, você... Ah, mais ou menos aqui que eu quero o fim. Beleza. Feito isso... O que você vai fazer? Aqui, no segundo efeito, ó... No segundo ponto, na real. Você vem aqui... Clica aqui no... Ó, se você estiver clicando aqui... Ele vai criar atrás, entendeu? Então não pode ser atrás. Você tem que clicar no segundo ponto, ó... Em cima dele. Beleza. Clicou no segundo ponto. Aumenta um pouquinho o contraste. Aumenta um pouquinho o brilho, ó... Vai aumentando em mais ou menos o quanto que você quer. Basicamente é assim que vai ficar o efeito, ó. Opa, muito rápido. Entendeu? Então você deve deixar o primeiro no zero. E no segundo é pra começar o efeito, entendeu? Então, tipo assim... No segundo, ele vai estar o efeito estalando ali. E daí vai descendo, ó... Como você pode ver aqui no gráfico. Ele vai descendo e chega aqui no zero de novo. E, rapaziada... Aqui no Color Corrector... Basicamente esse Color Corrector... Ele tem a opção saturação. Que você pode clicar aqui também nesse relógio. E fazer a mesma coisa que eu fiz no... Brightness and Contours. Você vem aqui e coloca o primeiro. Antes e um depois. Depois coloca um pouquinho depois assim. Pra terminar o efeito. E na saturação, ó... Vocês podem ver que ele vai ficando cada vez mais alto. Ficando cada vez mais baixo. Eu prefiro não colocar tanto. Por quê? Porque fica meio... Às vezes fica meio feio. Entendeu? Tipo, às vezes atrapalha. Às vezes fica meio esquisito de olhar. Ou machuca o olho mesmo. Muita gente quer, às vezes, também... Aprender como... Fazer o vídeo amanhecer, né? Tipo, amanhecer isso aqui. Isso que aconteceu agora, entendeu? Às vezes, tipo assim... Você pode movimentar o quanto que você quiser. Até o final. Você pode colocar até aqui, ó. Só vai acender, entendeu? Então... Como é que faz pra você fazer uma transição? É assim, ó. Entendeu? Você pega o primeiro clipe. Coloca um pouquinho em cima do outro. E vai fazer isso. E o áudio também é a mesma coisa. Você consegue, ó... Mudar aqui, ó. Você vem aqui e leva o mouse aqui em cima, ó. Nesse pontinho aqui, ó. Azul. Tá vendo? Coloca ali e puxa. Pra você deixar o áudio mais baixo... Você pode mudar aqui, ó. Você pode vir... Pode vir aqui na música também, ó. Pode deixar a música mais baixa. Se você quiser deixar a música mais alta que isso aqui... Tem essa... Tem aqui... Na própria track. Você pode aumentar aqui. Eu só não vou dar play. Porque vai ficar muito estourado. Mas eu vou mostrar pra vocês que vai ficar um pouquinho mais alto, ó. Ó. Se liga. Viram? Ficou mais alto. Então, rapaziada. Também tem muita gente que quer saber como é que faz pra mudar as cores, né? Do jogo. Você vem aqui nesses três pontinhos em track FX. Você vai colocar, mano. Color Corrector. No Color Corrector você pode mudar aqui a saturação. Ó. Fica muito saturado. Não extrapole também porque fica feio. Então, deixa tipo lá pelos 1600 e tal. Os 2000, assim, no máximo, beleza? Então, rapaziada. Foi esse o vídeo. Muito obrigado aí pra quem assistiu até aqui. Espero ter ajudado aí alguém que queira fazer um vídeo e tal. Se eu ajudei alguém nesse vídeo, já tá valendo a pena. É nóis. Deixa o like e se inscreve, rapaziada. Comenta aí o que você quer para os meus próximos vídeos. Falou. É nóis.